Astro de São Paulo, é o DJ Caio Mix, já não sabe chefe? Mamá Chapadona, vai! Mamá Chapadona, vai! Mamou meu pau todinho, pensando que era Madonna Vai! Mamá Chapadona, vai! Mamá Chapadona, mamou meu pau todinho, pensando que era Madonna Mamá Chapadona, mamou meu pau todinho, pensando que era Madonna Abaixa o vidro pra respirar, agora volta a sentar Abaixa o vidro pra respirar, agora tu volta a sentar Senta, 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 ah, 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 senta, senta, senta na força, puta Senta, 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 senta E ela chupa, chupa, chupa minha brincadura Senta no pau sua puta, quem quer no pau sua puta Se tua não quer me dar a puta Faça migar Quem no bem come chupa Senta no poço puta Fica no poço puta Se tua não quer me dar a puta Faça migar Quem no bem come chupa Senta no poço puta Fica no poço puta Se tua não quer me dar a puta Faça migar Quem no bem come chupa Respeita o DJ Kio Mico Cê por favor, cara Eita A becatela dos baile Só mandelão Só de DJ Kio Mico Vou mais procurar É com rica estrela na cidade de São Paulo Mamba Chapadona vai, mamba Chapadona vai Mamou meu pau todinho pensando que era Madonna Vai, mamba Chapadona vai, mamba Chapadona Mamou meu pau todinho pensando que era Madonna Vai, mamba Chapadona, mamba Chapadona Mamou meu pau todinho pensando que era Madonna Abaixa o vidro pra respirar, agora volta a sentar Abaixa o vidro pra respirar Agora tu volta a sentar Senta, senta, senta Senta, senta Senta na porta Senta, senta Senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta E ela chupa, chupa Chupa minha brincadura Chupa, chupa Chupa minha brincadura e ela chupa 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 minha brincadura Senta no pau sua puta Quem quer no pau sua puta Se sogão quer me darááá Passa negar Quem no boi come e chupa Senta no pau sua puta Quem nobio pode me chupa Senta no pau sua puta Se sogão quer me darááááááá Passa migar Quem no boi come e chupa Respeita o DJ Caio Mico, cê por favor, carralho O número um de São Paulo Respeita o DJ Caio Mico, vou mais procurado Tacos cinco estrelas na cidade de São Paulo Eita, é a metralha dos baile, só mandelão